Você já conhece a dureza que é A vida de um trabalhador A gente se esforça pra sobreviver E pede o lugar pro robô Na segunda-feira briguei com o patrão Na quinta meu carro quebrou O trânsito para, mas o tempo não Lá se vai o tempo do amor Mas hoje amarrar Ter corpo no meu amarrar E vamos cair na farra Até o dia amanhecer Vem e me abraça E vê se esse corre, corre E vamos tomar um corre De amor e de prazer Vem Você já conhece E vê se a dureza que é A vida de um trabalhador A gente se esforça pra sobreviver E pede o lugar pro robô Na segunda-feira briguei com o patrão Na quinta o meu carro quebrou O trânsito para, mas o tempo não Lá se vai o tempo do amor Mas hoje amarrar Teu corpo no meu amarrar E vamos cair na farra Até o dia amanhecer Vem e me abraça 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 E vamos tomar um corre De amor e de prazer Mas hoje amarrar Teu corpo no meu amarrar E vamos cair na farra Até o dia amanhecer Vem e abraça, esquece esse corre, corre E vamos tomar um porre de amor e de prazer Mas hoje amarrar, eu vou por no meu amarrar E vamos cair na farra, até o dia amanhecer Vem e abraça, esquece esse corre, corre E vamos tomar um porre de amor e de prazer